Salmo 27, versículo 1º, assim está escrito. O salmista Davi diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Olha que interessante. O salmista Davi, o rei Davi, venceu muitas batalhas. Mas por que ele vencia as batalhas? Porque o Senhor era a sua luz e a sua salvação. E ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ou seja, sendo o Senhor a sua luz e a sua salvação, os inimigos apareciam. Os adversários apareciam. Os problemas se levantavam. As situações difíceis aconteciam. Mas a diferença era essa. Ele não temia. E por que ele não tinha medo, não temia? Porque o Senhor era a luz e a salvação da vida dele. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Amigos, amanhã é a grande quarta-feira da família. Amanhã é lutar pela família. Amanhã é derrubando as muralhas que impedem a sua família de estar diante de Deus e de possuir a salvação completa em nome de Jesus. Avenida Júlio de Castilhos, 492. Amanhã o pastor Clayerton estará em vários horários. A sua equipe de fé às sete da manhã. Depois nove, doze, quatorze, dezessete, dezenove e trinta. Venha lutar pela sua família. Venha buscar esta luz e esta força. E você não temerá e não se receará de mal algum, porque o Senhor estará contigo. Amigos aí da região de Passo Fundo, aguardem a minha campanha. Começa no dia 18. Dia 18 já estou em Arvorezinha, depois vou à Soledade. No dia 19 não me toque carazinho. E estaremos aí na quarta, na quinta. Na sexta-feira será Passo Fundo, Veracruz e Erechim. No sábado será o encontro das mulheres que vencem da região de Passo Fundo. E no domingo estarei em Passo Fundo, às oito e meia da manhã e às quinze horas, na cidade de Imaral. Então aguardem aí que vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Nós vamos ver a mão poderosa de Deus operando em nome de Jesus. E o Senhor é a minha. Pode ser a sua. Pode ser a nossa. Luz e a nossa força. Uma boa noite a todos, um abraço. Fico na paz de Deus, fico na luz, fico na força de Deus, que a vitória é sua.